Olá amigos do Lente Esportiva, eu sou Fernando Leme, advogado, torcedor de São Caetano há mais de 20 anos e telespectador do Lente desde 2008. É um grande prazer participar do programa de vocês, que é tão importante para o esporte aqui da nossa região. Esta semana repercutiu uma notícia de que o Conselho Deliberativo da Associação Esportiva São Caetano estaria prestes a romper relações com a São Caetano Futebol Limitário. De acordo com essa mesma notícia, existe um contrato celebrado entre as partes com vigência pelo ano de 2027. Mas se alguns fatos ocorreram recentemente, toda a crise vivenciada pelo clube seriam motivos para abalar que põe um fim na relação entre as duas instituições. Nós não tivemos acesso a esse contrato, mas em consulta aos bancos de dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, nós pudemos levantar os registros efetuados em nome da São Caetano Futebol Limitado, em especial o último registro da data de 28 de outubro de 2020, na qual a Associação Esportiva São Caetano ocupa a posição de sócia minoritária da São Caetano Futebol Limitado, dividindo o quadro societário com o então presidente Nairo Ferreira de Souza. Por esse fato, a Associação Esportiva São Caetano responde, na medida de sua participação no capital social, pelas obrigações do clube. Mesmo que hoje a Associação Esportiva São Caetano se desligasse do quadro societário da São Caetano Futebol Limitado, ela continuaria respondendo pelo prazo de dois anos por essas obrigações nos termos do artigo 1.003 do Código Civil Brasileiro. Mesmo que houvesse uma dissociação entre a agremiação esportiva e a pessoa jurídica, a empresa que administra o futebol do clube, haveria responsabilidade subsidiária da agremiação esportiva, conforme vem reconhecendo a Justiça do Trabalho. Ou seja, no caso de uma pessoa jurídica que administra o futebol não arcar com suas obrigações, a agremiação esportiva responderia de forma subsidiária, arcando com o ônus com as obrigações trabalhistas, os encargos, os atletas, pelo fato de ter se beneficiado da imagem deles, que vestiram a sua camisa e a representaram nas competições oficiais ou não oficiais. De uma forma ou de outra, a de São Caetano, como sócia, ou mesmo que ela não fosse, ela responderia pelas obrigações do clube, de forma solidária ou de forma subsidiária, nos termos do ordenamento jurídico. O importante é que o São Caetano leve em consideração que o caminho para que ele saia dessa crise é a renegociação de todos os contratos, seja vindo um investidor ou não. O importante é começar com os credores alimentários, ou seja, os atletas, os funcionários, renegociando cada um desses contratos. Nós passamos todos por um período atípico nesse ano, um período que impactou nas receitas do clube. O São Caetano, por ser uma equipe de pequeno corte, sofre ainda mais os efeitos disso, além de toda a crise institucional e política vivida dentro dos bastidores do clube. Então, é importante que o São Caetano possa renegociar cada um desses contratos, usar os meios, os meios legais, as estratégias corretas para que isso se proceda, e ele possa começar a voltar aos trilhos para caminhar normalmente na sua vida como clube. Não existe outra saída se não a renegociação dos contratos. Então, esse é o nosso entendimento, salvo o maior juízo, que o São Caetano precisa, primeiro iniciando o desbloqueio das receitas que ele tem, trabalhando esses processos judiciais, e buscando uma alternativa viável para que ele possa se erguer e ser o clube que todos nós esperamos, o clube que a cidade de São Caetano ama, que já representou, já foi top 10 no ranking da FIFA, e é uma situação inadmissível que a gente veja o São Caetano passando por essa crise, é uma coisa que dói o nosso coração, e que a gente faz votos de que isso se resolva em breve, que o Azurão possa lançar os seus voos e voltar ao seu devido lugar. Um forte abraço a todos vocês, e continuem sempre desempenhando esse trabalho, a volta de vocês ao programa Lente Esportivo é motivo de muita felicidade para todos nós aqui do Grande ABC. Um forte abraço, fiquem com Deus. Lente Esportivo